Oi, tudo bem? Eu sou o professor João Carlos. Esse vídeo é para falar sobre nossos produtos, que são cursos, consultorias, e-books, apostilhas, nosso atual e nosso futuro afiliado. Então, a gente criou essa página, que é a nossa central de afiliação, que você, com um clique, se afiliar o seu produto que você quiser, já vai mostrar os produtos. E também pega o material de forma fácil. Então, aqui é a parte inicial do site, falando das vantagens de ser nosso afiliado. Aqui a gente dividiu em três blocos. Então, se você quer material, quer se afiliar e quer material na área de concurso em saúde, ou de empreendedorismo, ou de site, mágica e consultoria, tá bom? Aqui é 30% de comissão, aqui é 50% de comissão, aqui é 30% de comissão. E a gente depois separou aqui. Curso e apostilha, que são sobre concurso, é só você clicar, você vê o material, você vê o produto, você clica aqui, afilia-se, não afilia-se, você vai ter toda a informação que você precisa. Como afiliado, mais material, aqui também se encontra, conversar comigo, tirar dúvida, material que a gente já pega, o material que você precisa para divulgar, vídeos, imagens, textos, e-mails, por aí vai, para todos. Aqui também continuam os nossos produtos. A gente vai cada vez acrescentando mais, aqui também, aqui também. Aqui as consultorias, tá? As consultorias têm uma parte, primeiro você conversa comigo, para depois eu ver, eu autorizar ou não, porque eu tenho que te treinar para você ter melhores resultados, para vender a consultoria. Tanto de site, como também de mini-site, ou página de venda, a gente também faz. E aqui ele pode chegar a 210 de comissão, indicação, e aqui até 600 reais de comissão. Mesma coisa, os materiais, tá? E aqui, para você ainda que não é meu afiliado, aqui tem um tutorial, tanto a parte teórica, eu ensino tudo que você quiser saber, e aqui é o nosso passo a passo, que você também vai fazer, para chegar a ser meu afiliado, que ainda não é. Aqui, nosso grupo, sempre entre no nosso grupo, tá? Sempre entre no nosso grupo, porque a gente sempre vai estar atualizando oportunidades, premiações, tudo vai ser para o nosso grupo. E aqui também, se você quiser falar comigo, é só clicar aqui também, tá bom? No WhatsApp. E para você que está vendo no YouTube, é só você clicar na primeira descrição, e também no primeiro comentário, que tem um link para você chegar nessa página. Então, um abraço. Tchau.